Galerinha, Bulgari Blue, da casa Bulgari, é um perfume assim bem injustiçado e também bem subestimado. Eu acho, ó, definitivamente, na minha opinião, esse perfume é um perfumão, tá? Perfume maravilhoso, conheci esse perfume bem na época do lançamento, usei muito esse perfume, tá? Então é um perfume bem injustiçado. Só que sempre quando eu usava esse perfume, eu sentia um, assim, um pouco de dor de cabeça porque eu sentia um perfume meio artificial, sabe aquele perfume muito sintético, né? Só que hoje eu tenho uma novidade pra você, eu tenho um perfume mais natural que ele, mais barato. Perfume contra tipo inspirado da Lord Gifts, senhores. Bulgari Blue, da Lord Gifts. Bora ver? Galera, vou falar rapidinho pra vocês, um lugar pra vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na Barra do Decantes você vai encontrar a maior variedade da perfumária de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na Barra do Decantes você tem as maiores variedades da perfumária de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumária de nicho, tem perfumária importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Barra do Decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da Barra do Decantes, do site www.bardodecantes.com.br. Tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumária de nicho? Barra do Decantes, sua loja de decantes na internet. Fala, seus loucos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Barra do aqui. Hoje a resenha completa do Bvlgari Blue, né? Da casa Bvlgari. Esse perfume bem justiçado, né? Eu tô aqui com o contratipo inspirado nele, né, senhores? Resenha completa do contratipo inspirado nele, do Bvlgari Blue. Esse perfume assabonetado, né? Perfume bem assabonetado. Só que a diferença aqui é que é um perfume... Mas antes de eu te falar, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sino pra receber as notificações. Vídeos todos os dias no canal gravata perfumada. Eu vou te surpreender. De coração, gente, aperta aí o sino pra receber as notificações, a inscrição. Vamos chegar a 5 mil logo no YouTube. Falta muito pouco. Vamos chegar a 5 mil. Aqui, o gravata perfumada. Tá bom, senhores? Vamos lá. Senhores, a diferença aqui... Eu vou falar das qualidades desse perfume. Uma que é a Lorde Gifts. É uma marca que trabalha com essências europeias. Os perfumes têm nitidez. Essa é a palavra certa. Nitidez. Porque tem um aroma mais natural. Tem um cheiro mais natural, os perfumes. E também os contratipos deles não é um cheiro padrão. Ah, pega lá um contratipo do Aqua Digió e faz um cheirinho padrão. Que eu já vi muito isso. Não. Existe a evolução. Existe a definição das notas. É isso que é interessante. E o bom é que é de 100ml. Não é 50ml. Os contratipos dá pra você usar tranquilamente. Tá bom, senhores? Uma outra qualidade que é o que eu falo aqui. Como eu disse no início do vídeo. Esse perfume aqui. O Bougarie Blue. Eu senti ele muito sintético, sabe? Me incomodava um pouco. A diferença aqui é que é um perfume inclinado mais pra área natural. Então você vai sentir o cheiro do Bougarie Blue. Porém com uma profundidade maior. Com uma naturalidade melhor. E a questão também da qualidade do ingrediente. A qualidade dos ingredientes. Você sente o cardamomo aqui. Naquela explosão inicial você sente o cardamomo. Você sente o sândalo. A assinatura do gengibre tá riquíssima aqui. Que perfume maravilhoso. Eu gostei mais desse contratipo do que do próprio original. Eu preciso falar a verdade pra vocês. Eu gostei mais. Porque aqui eu sinto um cheiro mais natural. Um cheiro mais definido. Quanto ao desempenho, eu não posso aumentar aqui. O desempenho tá o mesmo da Bougarie, tá? Porque a Bougarie é uma casa discreta, né? Dos seus perfumes. Então o desempenho eles manteram a qualidade do original. Na performance do Bougarie original. Embora na minha pele, eu não posso reclamar. Porque ele tem um desempenho muito bom. E eu fui notado elogiado. Não é aquele perfume tipo que toma tudo. Mas também não é aquele perfume discreto. Então na minha opinião tem uma performance boa, tá? Muito boa. Eu sou elogiado. As pessoas que entram na minha bolha, chegam perto de mim. Sentem o cheiro desse perfume. Tá, senhores? Então você tem aquelas notas especiadas. Você sente o gengibre. Você sente o cardamom. Você sente a evolução. O passo a passo. De uma maneira mais natural. Um perfume assabonetado. Você sabe disso. Um perfume bem justiçado, na minha opinião. Porque é um perfumão, tá? E é um perfume pra todas as idades também. Um perfumaço. E esse contratipo ficou riquíssimo. Ficou lindíssimo. Esse inspirado no Bougarie Blue, senhores. O Bougarie Blue aí. Tá bom? Todos os perfumes da Casa Lorde Gifts. Esse perfume aqui, você vai encontrar lá na Barra do Decantes. No site da Barra do Decantes, tá? Na aba Frascos Lacrados. Eu vou deixar fixado aí nos comentários. O site, tá? Pra você ir lá e comprar esse perfume. O Bougarie Blue, da marca Lorde Gifts, tá, senhores? Inspirado, né? Do Bougarie. Tá bom, senhores? Maravilhoso. Não fique só nesse perfume também. Tem contratipos da Casa da Lorde Gifts. Tá tão forte. Enfim, tem UD UD, tem o Aventos. Ficou maravilhoso. Compre dois, três que vale muito a pena. O desempenho é bom. A naturale das notas. Se você é exigente igual eu, por isso que eu aprovei essa casa de contratipos, né? Se você é exigente igual eu, você precisa desses contratipos. Se fosse baratinho, um pouco mais de cem reais pra você usar no dia a dia. Até pra eventos aí, sair, entendeu? Casual, enfim. Vale muito a pena. Realmente, vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Não é papo. Vale muito a pena. Os feedbacks tão positivos ao longo do canal. Se você ver os vídeos dessa marca, você vai ver que a galera tá elogiando. Então, assim, coisa boa tem que multiplicar, né? Então, vamos falar das coisas boas aqui, de perfumes bons, de perfumes que valem a pena. Você vai tirar dinheiro do seu bolso e vai comprar uma coisa que vale a pena. Realmente, é um perfume bom, tá bom? Então, vai lá no site Bardo Decantes, abra frascos lacrados. O link tá aqui, ó, de baixo fixado nos comentários pra você fazer o pedido desse perfume e de outros dessa marca. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like pra apertar o sino, pra receber as notificações. O Bardo vai ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti